A gente sabe que os capangas Spectre e Sombra estão andando pelo mapa do Fortnite por todos os lados. E eles ficam fazendo coisas incríveis no mapa que pouca gente sabe, porque são movimentos secretos e detalhes que o Fortnite adicionou de forma secreta pra dentro do jogo. Pensando nisso, eu encontrei os capangas durante algumas partidas e eu tentei seguir eles pelo máximo de tempo possível. Óbvio, né? Antes do pessoal começar a atirar em mim até me eliminar, mano. Mas deu pra seguir eles e descobrir o máximo de informação sobre o que eles ficam fazendo no mapa. Inclusive, eles não tão mais sozinhos, né? No time Spectre e Sombra, mano. Eles andam com outros capangas aposentados, como o Alien e até mesmo o Guarda da Ordem. Mas se você quer ver o que eles fazem, então já deixa aquele seu like nesse vídeo e se inscreve aqui no canal. E claro que o evento de verão tá começando, então você precisa vir na sua loja de itens, apoiar um criador, colocar o code Winkase e clicar em aceitar. E bora logo espionar esses capangas. Eu vou aproveitar que a gente simplesmente encontrou os NPCs aqui e vamos ficar seguindo eles pra espionar o que eles fazem aqui pelo mapa. Basicamente, o NPC dos capangas e sombra e do ET saíram por aqui. E eles tão dando uma investigada no que parece ser o clarim diário com essa luneta, mano. E bem ao lado, inclusive, também de algumas moitas de climbos aqui, né? Um tanto quanto suspeito isso. E tem algum player atirando em mim lá de cima, mano. Meu Deus, eu não quero tretar com ele, né? Eu só quero andar aqui na paz, mano. Eu vou continuar seguindo aqui então os NPCs e vou torcer pra esse cara não me seguir, mano. Vamos continuar dando aquela espionada neles, bora. Eu tenho certeza que isso aqui vai acabar revelando vários segredos pra gente, né? Eles vão ouvindo uma musicona autona na rádio, inclusive, né? O carro deles não para de tocar música por um minuto sequer, mano. E é uma musicona vibes mesmo, né? Que tem tudo a ver com essa temática da temporada e tal, mano. Eu só não sei o que aconteceu com o Capang Spectro, né? Porque era pra ele tá dentro do carro com eles também. Mas qualquer coisa, depois a gente tenta descobrir o paradeiro dele, né? Às vezes ele pode ter sido eliminado no meio da troca de tiros. Ó lá, o carro freou aqui na toada sonolenta. Mano, eles saíram do carro de novo, né? Dessa vez, quem saiu então, ó, foi os dois de novo. Eles estão meio decepcionados aqui com a toada sonolenta, o que parece, mano. Não sei porquê, parece que o Capanga Sombra tá um pouco triste, né, mano? Não dá pra entender muito o porquê dele tá assim. Mas eles ficam em frente a esse campo aqui de trailers, né? Com algumas casinhas no estacionamento do hotel, mano. Tem algum player passando aqui e droga, mano. Fui eliminado. A gente vai ter que encontrar eles de novo, né? Os Capangas tão passando na minha frente aqui no Bosque Gorduroso, mano. Vamos seguir eles com o carro pra ver o que eles vão fazer, bora. Já dá pra ver que, como sempre, né, o carro deles já tá atorando uma musicona autona. Não tem tempo de ficar triste aqui com eles, não, mano. Eles tão saindo na maior vibe possível, né? E vamos que vamos, mano. Vamos que vamos. Eles tão passando pelo Bosque Gorduroso, ou seja, eles também andam aqui pelos biomas de realidade. E eles vão fazendo a rondinha deles, né? Eles aparentemente, olha só, encontraram alguém. E não acredito, mano. O Capanga agora da Ordem Imaginária se reuniu com eles, mano. O Ordem Imaginária tá aqui e o Capanga Espectro, né? Parece que eles se dividiram, então. Os quatro não ficam mais juntos, mano. O Capanga da Ordem Imaginária fica junto com o Capanga Espectro e o Capanga da Sombra fica junto com o Alien, né? Cada uma dessas duplas fica rodando por lados diferentes do mapa, mano. Que doideira, véi. E olha só, eles pararam por aqui, então, depois da luta com os lobos pra dar uma apreciada na vista. Eu, então, a Ordem Imaginária acabou. Pelo visto, agora eu virei só um guarda, né? E é exatamente isso, mano. Agora o guarda da Ordem, ele basicamente ficou meio desempregado, né? Beleza, ó. O guarda da Ordem, ele tá um pouco simplesmente cansado e ele vai voltar pra lá. E por algum motivo, o Capanga Espectro tava apontando muito pra aquela moita, mano. Vai ver que ele viu um rato ou alguma coisa se mexendo nela, né? Porque ele ficou muito assustado ali com a planta. E basicamente, mesmo com o carro deles tendo sido um pouquinho destruído ali pelos lobos, Eles vão seguir viagem por aqui, mano. Eu vou até trocar de carro, que o meu tá num estado lamentável. E vou voltar a seguir eles, mano. Vamos ver qual que vai ser o trajeto completo que eles vão seguir por aqui, né? Eles tão passando do lado da árvore da realidade, inclusive, mano. Ela é muito grande, véi. Ai, 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 que é isso, mano. Ele freou do nada, eu acabei batendo ali na traseira do carro dele e foi sem querer, né? Só espero que ele não mande isso pro seguro, mano. Senão eu tô ferrado, véi. E olha que curioso, mano. Eles pararam no meio do nada e o guarda da ordem tá simplesmente comendo uma pizza. E o Capanga Espectro decidiu comer ali o que parece ser um taco, né? Eles tão comendo com muita vontade, mano. Muita vontade, ó lá. Tão com fome, obviamente, né? A vida de Capanga não deve ser fácil, mano. E olha lá, beleza, o guarda da ordem completou o seu lanchinho, já pegou o carro. O Capanga Espectro também. E eles vão voltar pra ronda deles, né, mano? Então a gente volta pro nosso carro também e só continua acompanhando. Eles vão passar por torres tortas agora, né? Aqui a gente já tem que tomar um pouco mais de cuidado porque o negócio fica tenso. E olha só, eles tão pegando um atalho, mano. Eles saíram da estrada e vão pegar um atalho por dentro da terra, né? Então os Capangas já não querem nem saber de regras de trânsito, mano. Eles dirigem ali pela terra mesmo e dane-se, né? Olha o tamanho que já tá essa raiz que tá passando por torres tortas, né? Eles vão passar por baixo, óbvio. E, ó, tá, eu achei que ele ia estacionar aqui, né? Porque ele jogou ali pro acostamento. Mas aparentemente ele não queria estacionar não, mano. Olha lá, ele parou o carro aqui. Um pouco no meio do nada, né? Um pouco antes apenas aí da gente entrar no deserto. Mano, tá alongando suas mãos. E o Capangaspectro decidiu lixar as próprias unhas, né? O combustível dele tá 38% e o carro já tomou um belo de um dano. Vamos ficar de olho pra ver se o combustível deles é infinito ou se vai chegar uma hora que vai zerar o tanque também. E eles tão dando aquela descansada ali, né? Só olhando de um lado pro outro. E agora eles já vão voltar pro carro também, mano. A gente continua na nossa missão de espionar eles, bora. E a tempestade tá até vindo aqui pra cima deles, né? E a gente sabe. Os Capangas não sobrevivem à tempestade, mano. Muito provavelmente eles vão ser eliminados por ela. Ó lá, eles entraram aqui dentro dela. Então, como eu ainda tenho algumas carnes pra me alimentar, eu vou continuar seguindo, véi. Mas vai chegar uma hora que eu tenho certeza que eles não vão aguentar mais, né? E vão ser completamente eliminados. Eles não vão no sentido do deserto, aparentemente, né? Eles tão voltando aqui pro bioma do cachoeiro da realidade. E mesmo dentro da tempestade, tomando dano e tudo mais, a empolgação deles não para, né? A gente consegue ouvir a musiquinha tocando aqui. Muita coisa legal, mano. E ferrou, rapaziada. Ferrou porque um player decidiu atirar em mim aqui. Eu vou jogar umas granadas ali na direção dele. E o cara tá lá em cima da montanha, mano. Que droga, ele me eliminou, véi. Eu encontrei o Capanga Guarda sozinho aqui, mano. Será que eliminaram o Capanga Espectro e deixaram ele sozinho por aqui? Ou será que é outro guarda? Faltavam só três minutos pra eu me aposentar. Agora eu já não tô meio que entendendo nada, né? Porque a cada partida que a gente encontra os NPCs, eles tão de um jeito diferente, mano. Pode ser que, de repente, o carro dele tenha sido estourado e só tenha sobrado ele pra sair andando aqui pelo mapa. A tempestade, inclusive, tá ficando muito pequena, véi. Só que eu não vou bobear e eu vou continuar seguindo esse NPC sozinho aqui só pra ver o que ele faz, mano. Ele entrou pra se esconder dentro da moita aqui, né? Ou não, mano. Ele só tava de passagem mesmo pela moitinha. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Ele tá seguindo o seu trajeto, rapaziada. Aparentemente, ele só quer ficar andando mesmo, né? Ele fica em círculos aqui, inclusive, né? Parece que ele só tá andando de um lado pro outro mesmo. Aqui é o local onde o carro deles passa, não era, mano? Enquanto a gente tava acompanhando? Se eu não me engano, é o local que eles paravam até. Meu Deus, mano! Mano, apareceu o ET aqui também? Como assim, rapaziada? Do nada, o NPC do ET também apareceu, mano. Agora eu entendi menos ainda como tão funcionando esses NPCs, né? Aparentemente, eles spawnam aí de formas completamente aleatórias mesmo a cada partida, mano. E basicamente, um carinha rushou aqui em mim, né? Que droga! Mas já deu pra ver que não tem um padrão, aparentemente, né? Cada partida acontece uma coisa diferente com eles. A gente encontrou eles de novo aqui na partida, mano. E dessa vez é mais uma vez o guarda da ordem e o NPC do ET, né? Só que eles dessa vez não tão andando por aí fazendo ronda nem nada desse tipo. Eles tão só se divertindo, mano. Aqui em Torres Tortas tem esse campo de futebol gigante, né? E parece que os guardas e os ETs decidiram parar aqui pra bater uma bolinha. Se a gente ficar um tempinho aqui espionando eles, olha só, dá até pra gente ver que eles manjam muito do futebol, né? Olha a embaixadinha que o ET faz, mano. Pega ali na nuca, rebola pra lá e pra cá e nem deixa a bola cair no chão, mano. Eu não faria isso aqui nunca, né? Porque pra ser sincero, eu sou péssimo em futebol, mano. Comenta aí embaixo se você é bom ou não com a bola. Em compensação, ó, o guarda da moita também fica dando aquela treinada, né? Só fazendo aquele drible pra lá e pra cá, treinando driblezão. Seria muito legal se daqui a um tempo os quatro NPCs pudessem ser vistos por aqui, né? Meio que disputando uma partida de futebol e tal é um destino muito bom pra esses NPCs, mano. Até porque depois de trabalhar tanto pra manter a ordem da ilha, eles merecem descansar um pouquinho e se divertir, né? Eu só ainda fico me perguntando, mano, enquanto esses aí tão jogando bola, cadê o capanga, espectro e sombra? Eles basicamente devem estar em qualquer outro lugar do mapa fazendo outras coisas, né? Só resta a gente tentar andar por aí e encontrar com eles também outra vez. A gente também encontrou os capangas aqui no cruzamento cremoso, mano. Só porque eu queria saber o que aconteceu com o capanga, espectro e sombra. Eles finalmente apareceram aqui pra gente, né? Eu só preciso tomar um cuidado porque eu sei que tem jogador aqui por perto e olha só o que eles tão fazendo, mano. Os dois aparentemente decidiram tirar um descansinho bem aqui do lado do restaurante, né? Da sorveteria do cremosinho. Eles parecem muito felizes, inclusive, né, mano? Eles tão literalmente só curtindo as férias deles. Vou até aproveitar essa máquina que eles tão aqui pra pegar um pouco de munição, que a quantidade de munição que eu tô na partida tá triste, né? E os dois ficam aqui dançando, mano. Acho que eles não vão fazer nada de diferente disso, né? O capanga sombra, inclusive, gosta de um cafezinho, mano. Ele tá tomando aqui muito, mas muito feliz. E o capanga espectro sempre nos seus tacos, né? Já deu pra notar, inclusive, que essa deve ser a comida preferida dele. Olha, esses capangas tão só aprontando, né, mano? Daqui a pouco eles saem pra dar um rolé por aí, né? Mas não esquece de apoiar o Codinho Incas e pra também ajudar na aposentadoria dos capangas, mano. Igual esses maninhos aí que já apoiam. E também larga o seu like aqui no vídeo e se inscreve aqui no canal. E olha quem nós encontramos também aqui na caverna da Eve. Mano, eu sempre tive vontade de passar o dia na praia. Acho que agora eu posso, né? Nós encontramos de novo a dupla espetacular do capanguinha espectro e também do guarda da ordem, né? Todos os aposentados. E olha só que legal, mano. Eles agora, então, se encontram simplesmente aqui dentro da caverna da Eve dançando, né? Mas olha que legal, mano. Os dois desenrolam demais aqui nos passinhos de dança, né, rapaziada? Desenrolam muito, mano. Muito top. Aparentemente eles podem estar em vários lugares dependendo da partida, fazendo várias coisas diferentes. Eu não sei não, mas eu pelo menos acho que a Epic Games está planejando algumas coisas pra esse capanga, mano. Principalmente depois desse vídeo. Até porque eles não fariam toda essa nova formação e esses novos detalhes se não fosse ter uma continuação. Eu acho que vem coisa muito grande por aí separada pra esses capangas, né? Vamos aguardar tudo isso dentro do jogo. Like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal e apoie o Code Wingas porque tem muito conteúdo legal todos os dias. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. E eu fui! Tchau, 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 tchau.